Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal do Nesson Mota. Vídeo de sábado, né, galera? É aquele esquema, é vídeo estreia. Se é vídeo estreia, eu estou com vocês aqui no chat, aqui embaixo. Estou aqui tentando conversar, tentando interagir com vocês. Beleza, galera? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem me ajudado. Cheguei a 15 mil inscritos. 15 não, cheguei a 15 mil e 100 já. Muito obrigado por essa moral. Mas continuem me ajudando. O meu objetivo agora é chegar a 16 mil inscritos. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. Primeira vez que vocês estão aqui no canal, sejam bem-vindos ao canal do Nesson Mota. Espero que vocês curtem o meu trabalho. Gostou do vídeo? Gostou do canal? Se inscreva, ative o sininho e dê essa moral. Não custa nada se inscrever. Você já é inscrito? Cara, faz a propaganda aí do canal para outros botafoguenses. Pega o telefone da sua esposa, do seu marido, seu namorado, namorada, filho, primo, tio. Coloca no canal do Nesson Mota e escreve lá pra mim. Beleza? Me ajudem nessa daí. Vamos que vamos, galera. Renzo Sarávia, lateral direito, muito próximo do Botafogo. Diz um site que ele aceitou o salário. Aceitou reduzir metade do salário que ele ganhava no Porto pra vir jogar no Botafogo. Anderson, será que é verdade? Pô, cara, uma notícia muito comum. Esses jogadores que vêm da Europa, eles não voltam pro Brasil ganhando salário de Europa. A verdade é essa, eles reduzem mesmo. Vamos falar sobre isso. Caio Pantaleão, quem é esse cara? É mais um jogador que está na mira do Botafogo, lá do Krasnodar, da Ucrânia. Anderson, os 100 milhões já pintou? Já estamos ricos? Vamos falar sobre isso. E Luiz Castro, Anderson? Pelo amor de Deus. Até agora o cara não chegou, meu irmão, já estamos ficando nervosos. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar disso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos que vamos, galera. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E, ó, deixa o like, me ajudem no engajamento do canal. É muito importante vocês me ajudarem no engajamento. Sabe por quê? Quanto mais vocês dão like, mais like eu ganho nos vídeos, mais o vídeo é mostrado para outros botafoguenses que não conhecem o canal do Anderson Mota. Então, quebre essa daí, me ajudem. Vamos que vamos. Primeiramente, vamos falar de... Botafogo demonstra interesse em Caio Pantaleão, volante do Krasnodar. Além de Wanderson, ou Anderson, né? O Botafogo demonstrou interesse em outro jogador do Krasnodar da Rússia. Perdão, falei Ucrânia, mas é da Rússia. Trata-se do volante brasileiro Caio Pantaleão, de 26 anos, que também atua como zagueiro. Informação é lá do TF. Os jogadores estrangeiros do Krasnodar tiveram seus contratos suspensos em virtude da guerra que acontece na Rússia. Caio Pantaleão está atuando no clube russo desde 2019, com 65 jogos e um gol marcado. Revelado pela Ferroviária de São Paulo, Caio também atuou pelo Atlético Paranaense e Santa Clara de Portugal. Galera, é o seguinte, eu estava olhando, está dizendo que ele vem como volante, está dizendo que o Botafogo tem interesse dele como volante, mas ele joga também como zagueiro, como zagueiro. Temos poucas informações desse cara, não sei se ele tem um bom toque de bola, não sei se ele é um cara habilidoso, porque o Luiz Castro, ele gosta de jogadores, mesmo defensivamente, que tenham habilidade para tocar bola, de sair de uma situação de aperto, de ter um pensamento rápido, de usar um lançamento. Então, não conheço, estou trazendo a notícia, mas infelizmente não consegui mais detalhes sobre ele. O que eu acho é o seguinte, galera, o Botafogo tem mapeado 52 jogadores, 52. O Botafogo não vai trazer 52 jogadores. Ele é mais um que foi mapeado e que está voltando. Mas é aquilo, o que está pegando para o Botafogo? Vale a pena fazer contrato de três meses com esses caras? Porque é o que a FIFA está dando no momento. Três meses, até julho? E aí o Botafogo traz vários desses jogadores, monta um time forte, mas no meio do ano vai ter que se desfazer de todos. E aí, será que vale a pena? Acho que vale a pena se o Botafogo trazer um jogador desse com um passo fixado, mas que não seja muito caro. Porque aí se o cara for bem, o Botafogo compra, o Botafogo negocia. Aí vale a pena. Eu acho que isso é um diferencial também. Não adianta o Botafogo trazer, exemplo, David Neres, Pedrinho, Malcom, Zagueiro, etc., etc., ou Vitinho, com um contrato de três meses, sendo que quando acaba, os caras voltam. E aí a gente encorpa um time, a gente faz um time forte, mas perde o time. Quantas vezes o Botafogo já aconteceu isso? O Botafogo conseguiu montar um time interessante no Brasileiro, mas saiu vendendo todo mundo porque não tinha dinheiro. Agora vai ser porque está emprestado. Então o Botafogo está vendo esse lado também. Tá bom? Mais um jogador na mira do Botafogo. O zagueiro barra volante caiu Pantaleão. Vamos que vamos, galera. Quase metade do vídeo. Eu vou deixar para vocês cinco segundos para vocês deixarem o like aqui para o seu camarada. Valeu, meus brothers e meus parceiros. Muito obrigado pela moral de vocês aí, me ajudando no like. Olha só. Sarávia aceita reduzir metade do salário que recebia no Porto para atuar no Botafogo. O Botafogo está mais perto de um acerto com o lateral direito Renzo Sarávia, ex-Porto, segundo o site torcedores.com. O argentino topou reduzir metade do salário que recebia no clube português para atuar no Glorioso. Sarávia recebia 108 mil euros, cerca de 600 mil reais no Porto e deve ganhar um salário de 300 mil no Botafogo. Além disso, o lateral direito teria bonificações por rendimento. Ou seja, quanto mais jogos e metas, mais prêmios em dinheiro receberá. Ainda segundo o portal, Sarávia está disposto a se enquadrar na realidade financeira alvinegra para atuar com frequência num time que lhe dê visibilidade para voltar ao radar do técnico da seleção argentina. Sarávia está livre no mercado após incidir com o Porto. Insatisfeito com o fato de ter sido rebaixado pelo técnico para o time B, o lateral de 28 homens atuou nas duas temporadas pelo Internacional por empréstimo. Galera, vocês sabem que eu não sou muito fã desse site, mas tem coisas aqui que podem ser verdade sim. O salário dele, ele vem ganhando metade, isso é normal, normal. Jogadores que vêm da Europa não vêm ganhando o mesmo salário. A galera fala, mas como é que o Botafogo vai trazer Cavani? Cavani ganha 9 milhões. O Botafogo não vai ganhar isso aqui. Nenhum jogador vem ganhando isso. Eles diminuem, eles reduzem. Beleza? Isso aí é fato, eles reduzem. Só que 300 mil para o lateral direito já mostra a nova realidade do Botafogo. Já mostra a nova realidade do Botafogo. Hoje, o Botafogo não tem nenhum jogador que ganha 300 mil. O maior salário do Botafogo é do Gatito, que é 250. Beleza? 300 mil foi o máximo que o Botafogo ofereceu para o Elkson. Mas o Botafogo, a associação. 300 mil é o que o Botafogo ofereceu para o Navarro ficar. Então, o lateral direito pode vir ganhando 300 mil. Só que aqui, segundo o portal, Sarab está disposto a se enquadrar na realidade financeira atual. Pô, que realidade financeira? Porque o Botafogo não vai pagar 500 mil para o lateral. Ainda não. Ainda não. Está certo. 300 mil é um salário bom. É um salário bom. É um salário que, muito provavelmente, ele ganhava no internacional também. O Renzo Sarab, é a galera seguinte. Ele tem 28 anos. Ele é argentino. Ele já jogou no Bélgamo. Depois ele foi para o Racing. Grande Racing. Depois para o Porto, Inter e Porto de novo. Quem sabe ele vem para o Botafogo. Ele já foi convocado para a seleção argentina. Isso é muito interessante. É um jogador que tem uma boa bagagem. Beleza, meus amigos? Então, se for verdade mesmo, vem, meu camarada. Seja bem-vindo, porque o Botafogo está qualificando o seu elenco para o Campeonato Brasileiro. Tranquiliza mais a torcida. Agora, rapidamente. Anderson, 100 milhões. Entrou na conta do Botafogo? Galera, ontem saiu notícias, alguns perfis, alguns sites, dizendo que o Botafogo tinha recebido 100 milhões. O Botafogo não recebeu esse dinheiro ainda. Beleza? Não vão brigar comigo. Mas burocracias impedem esse dinheiro de ter entrado na conta do Botafogo ainda. Burocracia do câmbio. Câmbio. Beleza? O câmbio ainda fez o Botafogo. O Botafogo ainda não recebeu esse dinheiro, devido que tem que... Passa pelo câmbio, né, cara? Sai de euros o libra, não sei, o dólar, e tem que passar para o real. Isso demanda aí uns diazinhos úteis, mas muito provavelmente semana que vem deva entrar, ou segunda ou terça, deve ter esse dinheiro aí. Anderson, então o Luiz Castro, o Botafogo só paga a multa do Luiz Castro quando cai esse dinheiro. Cara, o que acontece? Eu fiquei sabendo, me falaram, me contaram, uma fonte desconfiável, que o John Texto, ele pode pagar essa multa através da empresa dele. Não precisa esperar esse dinheiro cair na conta do Botafogo. Agora, é com o John Texto, galera. Ele é o dono do Botafogo, ele sabe o que ele está fazendo. As duas questões aí. Não pagaram a multa do Luiz Castro ainda e não entrou os 100 milhões na conta do Botafogo. Isso é fato. Isso aqui é uma informação daqui do canal do Anderson Motta, exclusiva para vocês. Ainda não entrou esse dinheiro. Tá bom? Agora é esperar um pouquinho. Cara, as coisas estão acontecendo. O Botafogo não está parado. O Botafogo está trabalhando. É ter paciência. É só ter paciência agora. Beleza? O Botafogo vai montar um bom time. Esse cara, provavelmente o Luiz Castro vai treinar amanhã o time dele. Mais uma oportunidade da gente ver o time do Luiz Castro jogar. Semana que vem deve estar chegando no Botafogo aí. Já está em grupo do WhatsApp com o Departamento de Futebol. Já está conversando com os jogadores para trazer para o Botafogo. O homem já está trabalhando. Agora é ter paciência. Paciência, porque a gente vai chegar lá. A gente está galgando. Porque você que está pensando que o Botafogo está parado, você que só está reclamando, você não está vendo a evolução do Botafogo. Porque o seu senso crítico, ele não permite você ver que o Botafogo está andando. A verdade é essa. O Botafogo está caminhando. Agora é ter calma. As coisas vão dar certo. As coisas já estão dando certo. Pergunta para os rivais. Está todo mundo com medo já. Todo mundo com medo da gente. Botafogo vai crescer, o Botafogo vai ficar gigante, o Botafogo vai ficar muito forte. Isso é o sentimento. Meus amigos, antes de sair, deixe o like. Se inscreva no canal. Me ajuda a chegar a 15.200 hoje. Será que eu chego? Mais tarde tem live. A live raiz aqui do canal do Nesson Mota. Meus amados, meus amigos, um bom sábado para todo mundo. Grande abraço. Saudações, alvinegas. Fui! Valeu, galera!